Imagine só, um motorista por aplicativo, pelo menos, ele sustentava essa profissão. Mas que a polícia descobriu, através de denúncias e também de investigação, que esse homem, na verdade, tinha envolvimento com tráfico de drogas. Vou conversar com o Tenente Alexander, que vai trazer mais informação. Estamos direto aqui do 38º Batalhão. Tenente, conta pra gente, uma abordagem padrão, ou vocês realmente já tinham uma denúncia, já tinha ali um caminho das pedras pra poder chegar até esse traficante que foi preso. Essa ocorrência foi desencadeada em virtude de levantamentos de informações do nosso serviço de inteligência, inclusive demonstrando a importância desse compartilhamento dessas informações que são levantadas. Houve a participação da PM2, do Comando de Operações de Cerrado e da Agência Local de Inteligência, aqui do 38º Batalhão. A gente conseguiu efetuar a abordagem desse indivíduo, o qual já era monitorado há alguns dias, pela possível prática desse delivery, vamos colocar dessa forma, onde ele recebia pedidos através de aplicativo, WhatsApp, e fazia entrega de substâncias entorpecentes. A gente conseguiu realizar a abordagem desse indivíduo. Durante a abordagem ele ainda tentou sustentar essa tese, que seria o motorista e aplicativo, porém, no seu veículo foram localizadas várias porções de entorpecente, vulgarmente conhecido como cocaína, valores em espécie, razão pela qual esse indivíduo recebeu voz de prisão, sendo apresentada à autoridade policial. Esse homem de 46 anos, que foi abordado na 24 de outubro em Campinas, tinha inclusive um local inusitado que vocês encontraram essas drogas, esses papelotezinhos, esses saquinhos com a cocaína. É, na ocasião, durante a busca veicular, a gente sempre tomou cuidado de ser bem minucioso na busca. A droga foi localizada no squeeze, aquelas garrafinhas de água, de academia, e como se diz, num local bem inusitado. Porém, como já se tratava de um indivíduo que a gente já tinha uma suspeita, então a busca foi bem feita, bem minuciosa, e a gente logrou isso. Se tem retirado de circulação, esse indivíduo que já possui passagens pela polícia, já estaria em liberdade pelo crime de formação de quadrilha, e, infelizmente, ao invés de responder pelo crime que ele já deu causa a uma ação penal, ele voltou novamente a praticar uma nova modalidade deletiva. E, novamente, a Polícia Militar o apresenta ao Poder Judiciário para que responda pelas suas condutas. Tá certo. Então, muito obrigada, Tenente, pelas suas informações. A gente mostrando, então, mais uma vez, a eficácia do conjunto dessa operação, desse trabalho compartilhado da Polícia Militar de várias frentes que estão aí investigando as denúncias, estão de olho, inclusive, na movimentação da cidade para conseguir apresentar esses bons resultados como a prisão de mais um traficante aqui na região de Campinas, região também central da capital.